Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Alil Ibrahim Sayan conversou com essa Bill Giz na cerimônia de premiação. Estamos aqui com as últimas notícias sobre Alil Ibrahim Sayan e Zlatur Kolu. Alil Ibrahim Sayan participou da entrevista da Universidade Técnica de YLDZ ao meio-dia de hoje. Vou lhe contar os momentos especiais dessa entrevista. Ontem à tarde, Alil Ibrahim Sayan participou da estreia do filme Atatouk. Como você deve se lembrar, esse foi o filme que começou a ser rodado pelo Disney Plus e não entrou no cinema. O Disney Plus teve que dar um passo atrás sob um duro boicote quando o filme começou começou a ser filmado e não estreou com o desenvolvimento de Última Hora. Após essa decisão, foi anunciado que o filme, que estava sendo alvo de boicote e críticas severas, será exibido na Fox TV. Ezra Bill Giz e Aras Bolut e Nenli, que estrelaram o filme e compareceram à estreia. Alil Ibrahim Sayan e Ezra Bill Giz compareceram juntos à estreia. Sobre o que Ezra Bill Giz e Alil Ibrahim Sayan conversaram? Aqui estão os detalhes, assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Depois de Slá Turcolu, Alil Ibrahim Sayan deixou a série emanete, e sua popularidade aumentou dia a dia. Alil Ibrahim Sayan se tornou o nome mais procurado em muitos eventos. Alil Ibrahim Sayan compareceu à estreia do tão esperado filme Ataturk na noite passada. Ele compareceu a essa estreia com Ezra Bill Giz, a quem admirava. É de se perguntar o que essa dupla Alil Ibrahim Sayan, que é mencionada em muitos projetos, está fazendo. Dizem que Alil e Ezra Bill Giz querem atuar juntos em um filme de cinema. Embora isso seja apenas uma afirmação, posso dizer que é forte. Então, o que você acha? Você acha que um filme de cinema seria adequado para Alil? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com 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 o vídeo com o nosso vídeo com o 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 vídeo com